Música Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo. E mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Gostaria de agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando e nos ajudando. Já vou pedindo que continue dando like no vídeo. É importante para que o YouTube continue a divulgar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva! No sertão de Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco, um casal teve uma prole de nove filhos. José Ferreira e Maria Lopes. Essa família ficaria marcada na história do cangaço, pois dela saiu os irmãos Ferreira. Perigosos e corajosos cangaceiros que atuaram durante vários anos no mundo hostil do cangaço. Entre eles, aquele que se tornaria o mais famoso entre todos os cangaceiros de todos os tempos. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E no vídeo de hoje, contarei que fim levou os irmãos de Lampião. Levino Ferreira, nasceu em 7 de novembro de 1896. Era o segundo filho mais velho do casal, José Ferreira e Maria Lopes. Sem dúvidas, o mais arrojado e impulsivo dos irmãos Ferreira. Este cangaceiro não tinha piedade, lutava xingando, chamava a atenção. Seu vulgo, vassoura. Encontrou seu fim em 13 de julho de 1925, no município de Flores, Pernambuco, já na divisa com a Paraíba. Em um combate com a força volante, já se estendia pela noite. Foi se aparecer como de costume, proferindo palavrões contra os adversários. Estava exposto. O som da voz fez que o membro da força volante disparasse contra ele. Tiro certo. Morreria algum tempo depois. Ali tombava o primeiro irmão de Lampião morto no cangace. Angélica Ferreira, nasceu em 15 de abril de 1904. Era a sexta filha do casal Ferreira. Assim como as demais irmãs de Lampião, poucas informações temos. O que se sabe, é que ela casou com o Virgínio Fortunato, que no futuro viria a ser o cangaceiro moderno. Esse fato se deu em Juazeiro do Norte, Ceará. Porém, ela viria a morrer seis meses depois do casamento. Vítima da peste bubônica. No dia 26 de junho de 1926, Antônio Ferreira, vulgo Esperança, nasceu em 15 de julho de 1895. Era o mais velho dos irmãos Ferreira. Uma versão diz que ele só era filho de Maria Lopes, e seu pai não seria José Ferreira. Porém, os estudos apontam para que ele de fato seja filho do casal. Mas, de toda forma, fica no ar essa dúvida. O mais frio entre os irmãos era extremamente perigoso. Assamado, não se intimidava com ninguém, nem com o próprio irmão Lampião. Viria a morrer na fazenda Poço do Ferro, do Coronel Ângelo da Gia. Entre o final de 1926 e o início de 1927. Existem dúvidas com relação exata à data. Em uma brincadeira que ocasionou um tiro acidental. Causado pelo também cangaceiro Luiz Pedro. Ezequiel Ferreira, vulgo, ponto fino. O mais jovem entre os irmãos homens de Lampião a entrar para o cangazo. Devido às perseguições da polícia, ele e seu cunhado, Virgínio Fortunato, que viria ser o cangaceiro moderno, acabaram entrando para o cangazo. Ezequiel Ferreira, supostamente, viria a morrer em 24 de abril de 1931, na fazenda Tanque do Touro, onde teria levado rajadas de metralhadora disparadas pelo tenente Arsenio Alves. Porém, existe outra aversão para a morte de Ezequiel Ferreira. Ele não teria morrido ali. Teria conseguido escapar do cangazo com a ajuda de seu irmão Lampião. Um senhor, muitas décadas depois, apareceu em Serra Talhada se identificando como Ezequiel Ferreira. Vale lembrar que várias pessoas que tiveram contato com o suposto Ezequiel afirmaram ser ele mesmo. Mas também ressaltamos que o suposto Ezequiel errou várias perguntas tidas como fáceis. Então fica no ar a questão. Ezequiel Ferreira teria sobrevivido de fato ao cangazo? Ele seria aquele senhor que apareceu em Serra Talhada? Gostaria de saber de vocês. Comentem aí no espaço destinado para comentários. Ezequiel Ferreira é o seu irmão Lampião. Virtuosa Ferreira, a mais velha entre as mulheres e irmãs de Lampião. Sendo a quarta mais velha da prole de nove filhos do casal Ferreira. Ela nasceu no ano de 1900. Casou em 1919 com Luiz Marinho, sobrinho de Antônio Matilde. Teve três filhos, Francisco, José e Francisca. Devido às perseguições da polícia, tiveram que se mudar várias vezes. Em 1930, seu marido o abandonou, indo embora para São Paulo. Recebeu apoio de seu irmão, João Ferreira. Que a acolheu junto com seus filhos. Virtuosa Ferreira, supostamente, teria morrido no ano de 1934. Vale lembrar que seu filho José é aquele mesmo, José Ferreira. Sobrinho de Lampião, que esteve presente na Grota do Angico. Anália Ferreira, a caçula do casal José Ferreira e Maria Lopes. Nasceu em 1 de novembro de 1912, supostamente. Foi casada com Eliseu Noberto. Veio a falecer em Várzea do Pico, Sertão Alagoano, no ano de 1941. Devido ao processo de parto de filhos gêmeos. Ela deixou três filhos. José Noberto, Rivaldo Noberto e João Noberto. João Ferreira, o quinto mais velho entre todos os irmãos Ferreira. Nasceu em 24 de junho de 1902. Foi o único dos irmãos homens de Lampião que não entrou para o cangaz. Não era dado a briga, não tinha esse perfil. Seu irmão Virgulino pediu para que ele não entrasse e ficasse cuidando dos irmãos mais novos. E o que ele fez com rigor, cuidando das mulheres e de Ezequiel Ferreira. Sofreu muito por ter parentesco com cangaceiros, principalmente sendo irmão de Lampião. Ele supostamente morreu em 11 de agosto de 1981. Maria Ferreira, ou simplesmente Dona Mocinha, foi a última dos irmãos de Lampião a vir a falecer. Esse fato se deu em 10 de fevereiro de 2012. Existe uma divergência quanto a data de nascimento da mesma. Ela tem um documento que ela teria nascido em 1910. Porém, um oficial aponta 8 de janeiro de 1906. Dona Mocinha, que constituiu família, teve filhos, veio a falecer em São Paulo. Eu sei que vocês vão falar aí nos comentários sobre Antônio Rosa Ventura, o Tonho do Gelo, suposto irmão de criação de Lampião. Em minhas pesquisas, não consegui achar nenhuma data de nascimento para o mesmo. Apenas que ele seria de Alagoas. Como todos bem sabem, ele morreu em 8 de julho de 1924. Executado a tiros, pelo suposto irmão, Levino Ferreira. Eu tenho um vídeo aí no canal, exclusivo sobre a morte de Antônio Rosa. Bem pessoal, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixo mais uma vez claro, que existem divergências com relações às datas por mim citadas neste vídeo. Usei principalmente como base de fonte para este vídeo, o livro Lampião, a Raposa das Caatingas, de José Bezerra Lima Irmão. Além do blog do Anchieta Gueiros. E o livro, Cangaceiros de Lampião de AZ, de Bismarck Martins de Oliveira. Use o espaço destinado para comentários, para deixar sua opinião sobre este vídeo. No mais, me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.